Olá, muito boa noite. O ano de 2014 reserva uma programação diversificada de atividades na região de fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Semana de Integração da Cultura Gaúcha, Feira Binacional do Livro, entre outras atrações, devem ocorrer até o final deste ano e fazem parte do chamado Calendário de Integração Cultural Brasil-Uruguai. A série de ações realizadas em municípios de divisa entre os dois países faz parte de uma política de integração regional iniciada em 2010. Entre os objetivos está preservar a memória, reconhecer a diversidade étnica e cultural da fronteira e aumentar a cooperação e o intercâmbio regional. Para falar deste trabalho, estamos recebendo no Frente a Frente de hoje, Ricardo Almeida, assessor do Comitê de Prefeitos, Intendentes e Alcaides da Fronteira e um dos articuladores do Calendário da Integração Cultural Brasil-Uruguai. E para entrevistá-lo, convidamos Demetrio Xavier, apresentador da TV e da Rádio FM Cultura, Danilo Ucha, colunista do Jornal do Comércio e editor do Jornal da Noite, e Marcos Santuário, editor de cultura do jornal Correio do Povo e professor de jornalismo da Universidade Fevale. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Ricardo, boa noite e obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite, eu que agradeço o convite da TVE e também convidados tão qualificados para essa noite. Para começar, eu quero saber quais são essas ações de integração cultural que estão previstas para Brasil e Uruguai? Na verdade, o calendário é o reconhecimento de ações que já acontecem há muito tempo na fronteira. Duas ou três são novas. Tem ali, tu tens o Festival de Pandorgas, por exemplo, que acontece há 40 anos, que acontece na Semana Santa, e integra brasileiros e Uruguai na região de Santana Livramento e Ribeira. Você tem, por exemplo, a Semana de Patrimônio, em Jaguarão. Tem o Festival Internacional de Música no Pampa, que é música erudita em Bagé e Cerro Largo. Você tem também o Carnaval, que já passou, o Carnaval em várias regiões da fronteira, com destaque para Livramento Ribeira, Jaguarão, Rio Branco, Santa Vitória, Chuí, onde se combina a cultura das escolas de samba, dos blocos, com as murgas e comparsas do Uruguai, e aí é uma convivência entre os povos. Tem Feira do Livro, Binacional do Livro, em Santana Livramento, em novembro. O ano passado foi em outubro, esse ano é em novembro, já na quinta edição. Tem a Mostra Binacional de Teatro, em Ribeira Livramento, também, em agosto, já na terceira edição. Tem o Festival Internacional de Cinema, em Bagé, que já está na quinta edição, muito interessante. Reúne cineastas do Brasil, do Uruguai, da Argentina e de outras partes do mundo. Então, tem uma série de atividades durante o ano todo. Na verdade, são 17 atividades que foram escolhidas segundo critérios amplamente discutidos durante esses 13 anos e meio. Nós começamos esse trabalho em 2010, com o lançamento da Carta de Fronteira, onde prefeitos, intendentes e alcaldes elaboraram um documento solicitando aos presidentes Lula e Mujica, que se reuniram na fronteira de Santana Livramento, em 2010. Essa carta reivindicava para a fronteira o reconhecimento do diálogo e da interlocução com os municípios, que não fossem políticas unilaterais ou entre as capitais ou entre os governos centrais. Que houvesse essa interlocução, porque há uma cultura singular lá. E essa cultura que a gente chama de convivência, que não é mais uma cultura só de cooperação, nem só de intercâmbio, é uma cultura de convivência permanente, porque a fronteira tem essa singularidade. Nós gostaríamos, nós como fronteiriços, já desde aquela época, divulgar essa cultura de convivência. Ricardo, isso é talvez uma das questões que mais se pense quando a gente vai falar sobre esse assunto. Vem uma pergunta, quais as relações que essas ações guardam com o que lá em 1991 se convencionou chamar como início do Mercosul? O que institucionalmente tem e o que pessoalmente, qual é a tua visão sobre essas ações e o que se planteou naquele momento? Se vão quase 25 anos, não é? É, na verdade, como eu disse antes, todas essas ações que nós estamos realizando nesses anos, não pretendemos criar nada de novo e se reconhecer o que já existe. Salvo uma ou outra questão que aparece, na verdade, em geral, elas já existem há muitos anos. Por exemplo, os tratados entre Brasil e Uruguai acontecem desde 1956. Já no Mercosul já é um segundo momento. Mas eram tratados, como eu disse antes, de cooperação e intercâmbio. Então, hoje, já numa visão mais de globalização, de Mercosul, nós queremos reconhecer que naquela fronteira sempre existiu essa relação, porque, por um lado, dividia, mas, por outro lado, aproximava. Aquilo que dividia, obedecendo políticas da época. Mas, hoje, com a globalização, com o Mercosul, ela passa a ser um território de interação, de convivência. Eu tenho a impressão que tu colocaste a palavra correta, a palavra certa, quando tu falaste em convivência. Porque, pelo que eu acompanho, todas as atividades culturais da região de fronteira, elas nasceram ali, da necessidade das duas cidades. Ou seja, Livramento Ribeira, Jaguarão, Rio Branco, com o Araí Artigas, da necessidade cultural do pessoal que reside ali, ter uma integração maior. Não ser apenas uma integração comercial, uma integração... Claro que sempre tem o problema na hora do futebol, né? Na hora do futebol tem problema. Mas a cultura... Que bom, né? Isso até em casa tem. A cultura é muito... A gente vive de um lado e do outro, dos dois lados da fronteira, quase que uma mesma situação, embora sejam formações diferentes. Eu acho que esse é o que deve ser mais incentivado, mais facilitado. Porque uma das questões também que tem na fronteira é a questão de produção das coisas. O Demetrio aí que entende bem de produção. Quer dizer, produzir não é fácil na região da fronteira. Há dificuldades de espaço, dificuldade de dinheiro, dificuldade de gente. Produzir no sentido da... De fazer a festa. Da cadeia produtiva. Fazer a festa. É. Mas acontece o seguinte, se a gente for lembrar, Esse território aí foi um território de grandes frigoríficos, né? Internacionais. O Ármoro, o próprio Anglo, né? Todos os frigoríficos que durante o período da guerra, das duas guerras, abasteciam os Estados Unidos e a Europa porque os homens estavam em guerra. Então necessitavam do nosso trabalho para alimentar quem não estava, ou até quem estava em guerra. Com o fim dos anos de guerra, duraram mais 20 anos esse trabalho, até a reconstrução da Europa e parte dos Estados Unidos, né? Esses frigoríficos voltaram para as suas origens, né? E nós ficamos sem uma cadeia produtiva fortalecida. E isso permaneceu no imaginário das pessoas. Durante os anos 60, 70 e 80, nós temos a chamada época das ditaduras, dos regimes fechados. E aquela área passou a ser considerada a área de segurança nacional. E essa área de segurança nacional não recebia investimentos. E muito menos aspectos culturais. É que a cultura, do ponto de vista que nós enxergamos hoje, isso aí estou falando a partir da gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, onde eu me interessei mais pelo assunto, a cultura não é só vista como arte. Ela existe ali, independente da gente gostar ou não. Não se trata de fazer julgamento estético, certo? Se trata de reconhecer que existe. Existiu sempre uma cultura ali. Existe. Em qualquer lugar existe a cultura. Se tu partir do princípio que tens que reconhecer, para conseguir dialogar, ela existe. Como a minha também existe. A fronteira é interessante, porque o outro te enxerga e tu enxerga o outro. Que isso não acontece em qualquer lugar. A fronteira obriga, de certa forma, esse reconhecimento do outro e a ti mesmo, porque o outro também está te observando. Isso não encontra naturalmente numa capital. As pessoas aqui convivem, mas não param o tempo para prestar atenção nas diferenças, nas singularidades que existem. Na fronteira não, isso aí é muito explícito. Então, tu conheces bem, né? Falasse bem do futebol, por exemplo. Eu, às vezes, torço para a Celeste, às vezes eu torço para o Brasil. Depende de como é que está a seleção. Agora, estou torcendo para o defensor, por exemplo. Pois é. Então, ali na fronteira tem gente que não sabe de que lado está morando. Se for isso para o lado de Aceguá, por exemplo, nos campos, né? Porque a fronteira não é só cidade. Não enxerga o marco. Tem pessoas que não sabem onde nasceram, inclusive, de que lado daquele território comum. E aí, Ricardo, eu acho que tem algo muito interessante, muito importante naquela tua fala inicial a respeito do intercâmbio, né? Quando tu mencionaste o intercâmbio. Não se trata de intercâmbio. Se trata de uma vivência realmente comum. E eu fico pensando em expressões como uma terra só, título do Aldir Garcia Chilê, né? Talvez, de alguma maneira, a literatura esteja sendo a mais capaz de mostrar, pelo menos de décadas para cá, como ali existe realmente um território único, único, que não é exatamente o confronto de territórios, aquela velha história de que talvez a gente precise estar na fronteira para dizer que ela não existe, né? Claro. Só estando lá para dizer, olha, isso aqui não é uma divisão, né? E talvez exista um lugar privilegiado na literatura, de alguma maneira, para mostrar esta terra comum, essa terra só, para usar a expressão desse jaguarense, do chileno. É, gostei da tua colocação porque isso não está consciente lá. Isso aí é uma elaboração que vem sendo feita. Mas se tu percebes, por exemplo, Martim Ferro, né? Que tem a influência no imaginário gaúcho e gaúcho, né? Foi escrito por um argentino, exilado na fronteira, né? E que influenciou toda uma... Gerações e gerações, não é uma geração, várias gerações, né? Então, se tu pegares, por exemplo, os escritores uruguaios, ou até o Garcia Chilê, né? O Aldir, ele escreve os livros em espanhol, traduz para o português e ele é brasileiro, né? E faz essa relação com a maior naturalidade. A gente já tinha em inglês, né? Complementando o que deveria ter isso. Então, há uma permanente identidade mais ampla, não é? Eu, inclusive, acho que a fronteira não é só ali no limite. Depende do olhar, ela toma proporções mais amplas, né? Ela assume proporções mais amplas. Por exemplo, a fronteira que a gente costuma falar, ela é política. Geográfica nem sempre. Às vezes não tem nenhum obstáculo geográfico que separe. Às vezes tem um rio, do ponto de vista da geografia. E do ponto de vista da literatura, eu, um dia quero chegar a entender que o Miguel de Cervantes tem uma influência muito grande na nossa literatura e na nossa formação. Dentro dessa linha do teletro. Tudo bem, eu admito que a literatura tem uma participação muito grande nessa integração. Mas eu acho que a integração maior, para mim, está na música e na maneira de falar. A maneira de falar na região de fronteira com o Uruguai é muito diferente de outras regiões, inclusive. Inclusive das fronteiras com a Argentina. Há uma integração maior. Talvez, até os uruguaios reclamam disso, que a penetração brasileira é muito grande. Por exemplo, palavras de português, maneiras de se expressar, vão além de Itacoarimbó, de Passo de Los Toros, que é lá no interior do Uruguai. Sim. E a música, principalmente, os compositores do lado brasileiro e do lado uruguaio, usam o mesmo imaginário cultural. Pode mudar um pouco o ritmo, mas até os ritmos se misturam ali.